Olá pessoal, tudo bem? Que prazer falar com vocês. Para aqueles que não me conhecem, professor Glebe Preti, há tempos eu não fazia um bate-papo com você, hein? E agora estamos de volta aqui, firmes e fortes, de caráter remoto, em virtude de toda essa pandemia, mas com certeza o recado será passado com muito carinho, com muito apreço. Bom, eu faço parte do corpo docente do DEAF, cursos e concursos, e sem dúvida nenhuma a gente trata-se de uma área sempre, sempre, sempre com perspectivas, aqui do nosso querido professor Alessandro Walê, essa figura que eu conheço há mais de 20 anos. Conheço o seu profissionalismo e principalmente sua pessoa, admiro e o respeito, sei do seu trabalho e sei o que ele costuma fazer em prol dos nossos alunos. Em virtude disso, pessoal, minha área aqui, dentro do NEAF, é direito e processo do trabalho. Eu poderia abordar com você aqui temas como reforma trabalhista, banco de horas, férias, contrato, remuneração, jornada. Poderia ir para processo, poderia falar sobre ritos processuais, poderia falar sobre recursos e execução, comparativo com o Código de Processo Civil, instrução normativa 39, 41, que fala sobre o tempo. Mas não será sobre isso que eu vou falar, não. Eu quero falar sobre você. É, porque conversando com o Alê, a gente conversa de diversos assuntos, mas conversamos muito sobre concursos e sobre os nossos alunos. Eu já tive alunos, alunos e alunas, brilhantes, que sabiam a CLT mais do que eu. Estou sendo sincero, gente, que sabiam a CLT muito mais do que eu. E não passavam em nenhum concurso público. O que difere o aprovado do não aprovado? É uma série de elementos, né? Tem vários vídeos na internet, aqui mesmo no NEAF também já fizemos. Enfim, tem uma série, série, série de condições que necessariamente podem, né, gente, acarretar ou não o sucesso de alguém. Mas o mais importante, e o que realmente faz com que a pessoa tenha ou não sucesso? É o seu pensamento. Por que seu pensamento, pessoal? Porque me lembro uma frase aqui, muito clara, de Mahatma Gandhi. Eu começo por ele. As suas crenças geram seus pensamentos. Seus pensamentos geram suas falas. Suas falas geram seus atos. Atos constantes geram hábitos. Hábitos formam o seu caráter. E o seu caráter molda todo o seu destino. Então, a primeira pergunta que eu te faço. Como andam os seus pensamentos? É exatamente isso. Como andam os seus pensamentos? Ele é muito mais propenso ao que a vitimização, ao sofrimento ou à vitória. É exatamente esse ponto que eu quero trabalhar com vocês. E eu trouxe algumas frases aqui de alguns autores. E eu gostaria de refletir com você de uma forma muito tranquila. Vamos começar com a primeira frase, que é essa aqui, de Paulo Coelho. Imagine uma nova história para a sua vida e acredite nela. Exatamente isso, pessoal. É exatamente isso que Paulo Coelho quis dizer. Quando você quer uma nova história, você pode recomeçar. O que a natureza nos ensina? Que todo dia nasce o sol. Qual que é a simbologia disso? É um novo recomeço para todos nós. Para mim, para você, para qualquer um. E só cabe a nós. Temos esse novo pensamento. Eu vou mudar a minha vida para melhor agora. Não é amanhã. Não é daqui a pouco. Não é quando eu casar. Não é quando eu tiver um filho. Não é quando eu passar no concurso. Não é quando eu arrumar um melhor emprego. É agora. Só cabe a nós. a vida, gente, ela passa extremamente rápida. Você também tem a mesma impressão de que a tua vida está passando muito rápido? E quando nós éramos crianças, que a vida, muitas vezes, não passava tão rápido. Demorou para passar a fase da infância. Tem uma explicação nisso, evidentemente. Que quando você, assim como eu, éramos crianças, nós tínhamos pouquíssima coisa para comparar daquilo que estava acontecendo conosco naquele dia. Hoje, particularmente para mim, tem 45 anos. Quando acontece um ato comigo, eu já tenho uma certa bagagem para comparar. Então, olha só, quanto mais bagagem você tem, a impressão que nós temos é que o tempo passa mais rápido. Pergunte para as pessoas que têm 50, 60, 70, 80 anos. O dia para elas passa mais rápido de uma criança que tem 7, 8, 9, 10 anos. Então, você não pode deixar esse ciclo do tempo passar e tem que tomar o ato. É agora. Mas o principal, como diz aqui o Paulo Coelho, é imprescindível, gente, que você acredite nessa mudança. Essa é a primeira frase. Deixa para a segunda. Uma frase de um belíssimo desconhecido. Mas, gente, é só ligar a televisão que dá síndrome do pânico. Quando você liga a televisão nos telejornais, é algo sofrível, é algo que efetivamente dói nos ouvidos e especialmente na alma. E as pessoas que estão ao nosso redor, gente, são pessoas que muitas vezes são colocadas para que não nos deixe crescer, para que a gente possa vencer. Quantas histórias nós verificamos? Vou te dar um exemplo, vai? Quantas pessoas com idade decidem realmente fazer aquilo que elas nunca fizeram na juventude, porque o marido ou a mulher ou a situação não os deixaram, os pais? Gente, não deixe ninguém, absolutamente ninguém, acabar com os seus sonhos. ninguém é dono de você, ou dono da sua vida, ou especialmente dono dos seus sonhos e dos seus pensamentos. Ninguém pode te inibir a isso. Tudo é possível. Então, esteja ao lado de pessoas que te incentivem, que te levem para cima. Seja um fator de soma na vida das pessoas. Platão dizia isso. Vamos para a próxima frase. Élico Veríssimo diz o que para nós? Que felicidade é a certeza de que nossa vida não está passando inutilmente. As pessoas confundem absolutamente tudo hoje. As pessoas estão pegando a nossa língua portuguesa e reduzindo a meia dúzia de palavras. Nós temos líderes governamentais que não têm mais do que entre as palavras do seu vocabulário e ainda palavras chulas utilizam. Infelizmente, gente, é uma propensão que esse fato ocorra. Mas nós temos que lutar contra isso, gente. E lutar não significa destruir a outra parte. O conflito é diferente de confronto. O conflito é não aceitar apenas aquelas ideias. O confronto é diferente. É querer a destruição. Nós não queremos a destruição de ninguém. Mas queremos ter autonomia de pensar de forma diferente. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas confundem alegria, prazer e felicidade. Gente, alegria e prazer são momentâneos. São situações extremamente rápidas, momentâneas que passam. Alegria, vai. Você vai assistir um filme no cinema ou em casa de comédia. Você dá risada. Aqueles são momentos de alegria. Prazer, para quem gosta, no meu caso, você pega uma taça de sorvete. Açaí com leite em pó. Tá certo? Aquilo me dá prazer. Mas aquilo me dá prazer o dia inteiro. Só me dá prazer no momento que eu estou, obviamente, consumindo aquilo. Felicidade tem que ser um estado de espírito. Quantas vezes eu me deparo, meus caros amigos, com alunos e alunas, que infelizmente estão tão tensos, estão tão nervosos. Ah, porque me falta dinheiro, porque a pessoa não deixa eu fazer aquilo, porque eu sou preso. E a pessoa está tão tensa, mas ela está tão tensa, que ela não consegue, meus caros amigos, lidar com situações óbvias da vida, que é manter o equilíbrio, sair dessa situação, mas o mais importante, fazer. Ah, eu quero passar num concurso. Legal, você está estudando? Não, então, meu filho, esquece, né? Próximo da fila. Ah, eu quero um emprego. Tá bom, você está mandando um currículo. Ah, eu quero ter um curso superior. Beleza, você está fazendo uma faculdade? Mas, professora, eu não tenho dinheiro. Gente, eu vou te contar uma história. Contos de fadas. Por que a Branca de Neve, ela tem uma duração até hoje? É uma história que, antes mesmo da Disney ter feito o desenho, já existia livros anteriores. Irmãos Green, dentre tantos outros que eu poderia falar aqui. Porque existe uma simbologia naqueles contos de fadas, minha gente. Vamos lá. O príncipe é você. É, é você. E a princesa são seus sonhos. Quando o príncipe vai atrás da princesa, ele vai naquela floresta toda perigosa, aparecem as pessoas certas, que dão exatamente a espada, o escudo, a defesa, e assim vai. O que eu quero dizer para você, meu cara? Quando o príncipe vai atrás da princesa, quando ele chega para matar o monstro, ele está com as armas certas e mata o monstro, e consegue obter a sua princesa na simbologia. O que você deve fazer? Quantas vezes você já passou na vida que tinha que pagar aquela dívida? E naquele dia, naquele exato dia, naquele momento do vencimento, você, meu cara, amiga, amiga, você teve um trabalho que pagou exatamente o valor da dívida que você até então tinha. Muitos dizem que é coincidência, não é? É todo um conjunto, meu cara, todo um conjunto que está aqui só para te falar, você não está só. Seja apenas feliz e acredite, independentemente do que você crê. Apenas creia que existe algo maior do que todos nós. Mas seja feliz. Quantas vezes eu fui em sala de aula e teve aluno, gente, fechado, aluno travado. Não, não. Gente, o estado de espírito e felicidade é a capacidade que nós temos de produzir. Se você não consegue produzir absolutamente nada hoje, eu vou te dar uma dica. Seja um voluntário. Mas eu não vou ganhar dinheiro. Seja um voluntário. Vai. Porque lá você vai encontrar a pessoa certa que talvez te dê uma bolsa de estudo, que talvez te dê um trabalho. Vá. Apenas isso. Depois você conta a sua história. Nós vamos querer ouvir. E a última frase de Schopenhauer. De Arthur Schopenhauer. A nossa felicidade depende mais do que temos nas nossas cabeças do que temos nos nossos bolsos. As pessoas vinculam a felicidade aos bens materiais. Não, gente. Os dois grandes defeitos das pessoas hoje no mundo são dois. Fantasia e vitimização. Ah, eu não sou ninguém na vida porque a sociedade não deixou. O governo não deixou. Fulano não deixou. É a vitimização. E a segunda coisa é a fantasia. Fantasia, gente, é aquela pessoa que fica imaginando. Eu um dia vou cantar no Rock in Rio. Se você tiver o dom para música, ótimo. Está certo, senhores? Porque tudo que esteja ligado à arte tem que ser uma coisa que você já vem de outro lugar como aquilo. Agora, tudo que seja material aqui na Terra é tudo possível. Se você me falar, eu posso ser a pessoa mais rica do mundo. Opa, você pode. É só querer. É só mudar isso aqui. É só você querer. Eu vou me transformar na pessoa. Vou passar Tesla. Vou passar todo mundo. Vou passar Microsoft. Vou passar o Google. E vou montar uma empresa X. Ótimo que você pense assim. Se você não conseguir passar todos eles, pelo menos você vai montar algo muito especial. Então, isso é possível. Agora, é claro. Eu quero ser jogador de futebol. E quero jogar uma Copa do Mundo. E jogar a final da Copa do Mundo. Por exemplo, eu, 45 anos. É impossível. Primeiro porque eu não tenho o dom de jogar futebol, meu filho. Porque isso é um dom. É uma arte. Perfeito? E eu não tenho mais idade para acompanhar essa molecada aí de 18 a 25 anos que estão aí brotando no futebol. O que eu quero dizer para você? Tudo que é terreno é possível. Só cabe a nós. Aí eu pergunto a você. O que você está fazendo para poder mudar a chave da tua vida? O que você está fazendo com o intuito de querer realmente almejar algo? Ah, Gleber, mas concurso público é algo que não vai surgir tão cedo. Perfeito, gente. Não tem problema nenhum. Mas uma vez que eu me preparo para concurso, eu estou muito melhor preparado para trabalhar numa empresa que talvez me chame para trabalhar, para fazer um texto. Aí eu vou saber as aulas de português, vou saber conduzir melhor aquele texto. Ah, exatas, alguma contabilidade, alguma área de, enfim, muito técnica que vai me chamar. Ah, eu quero uma cultura geral. Você é chamado de uma escola para dar uma assessoria, alguma coisa de sentido. Gente, sabe o que é sorte? Sorte é a junção da oportunidade com o preparo. Oportunidade e preparo juntos, o nome disso é sorte. E aí, o que você está fazendo para ter sorte? Apenas faça. Tchau. Galera, gostou do vídeo? Que bacana. Então, clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite o nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado.